Então galera, chegando ao fim da preparação, agora é só baixar de peso, UFC Japão, estou muito feliz de estar lutando lá no dia 2 de março aqui no Brasil, dia 3 de março no Japão, no Saitama Super Arena, vou voltar com o Kazuki, tá com o Domi, então é um ardão, estou preparado e vou, como sempre, para definir, vou cautear e finalizar. Então rapaziada, estou aí fazendo a preparação mais uma vez do Cristiano Marcelo, o camping dele está bem completo, vai fazer a luta agora no dia 3 de março no Saitama Super Arena, como eu disse na última vez, ele estava bem preparado em pé, conseguiu fazer uma luta de 3 rounds intenso, para essa agora foi um trabalho que prosseguiu aí, desde a luta de outubro até agora, e aposto provavelmente um possível nocaute até do Chris, que está com algo bem perigoso, acho que vai ser bem legal essa luta do Deney, vale a pena assistir. Obrigado.